E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, meus amigos, um dois em um do canal do AnimaLex, beleza? A gente reage Whindersson Nunes, crianças de antigamente, crianças de hoje, animação E vamos reagir, parte dois Parte dois, meus amigos, desse vídeo aí A gente sempre deixa o link aqui na descrição do canal do AnimaLex Se você não conhece o canal dele, o link tá na descrição Acredito que a maioria conheça, porque vocês estavam pedindo muito pra gente trazer esses vídeos Então eu espero mesmo que vocês gostem Se você puder deixar o like pra fortalecer, compartilhar também com dois amigos A gente agradece pra caramba, estamos chegando a meta de 100 mil inscritos Quem cabeceando, se você puder fortalecer, ajudar a gente compartilhando o vídeo A gente é muito grato, beleza? Verdade, meus amigos E eu acho que tá sendo a primeira vez que a gente tá fazendo algum conteúdo Sim, exato Do canal dele Do canal dele e sobre o Whindersson Nunes, né? Também, eu acho que deve ser a primeira vez, né? Hoje a gente trouxe Que a gente trouxe algo do Whindersson? É, eu não lembro Não lembro também É, meus amigos Mas se vocês gostarem, quiserem mais, deixa muito like E comenta aí também pra gente saber o que vocês querem, tá bom? Verdade, meus amigos Então se eu mais deram um chat Deixa o que quiser que eu confiei com isso, gente E ativa o sininho Pra não perder nada, tu quer que? É melhor que eu Então, bora mais um vídeo Como as crianças de hoje são diferentes das crianças antigamente? Antigamente você conseguia enganar as crianças pra comer A criança não queria comer Ah, não sei o que, tá? Eu não quero brócolis Antigamente a criança não queria comer A gente enganava a criança pra comer Come, tá aqui o brócolis Né, eu não quero brócolis Sorvete, neném Sorvete de coisa do Hulk O menino já ia abrir a boca automático assim Você enfiava o brócolis na boca do menino Ele mastigava Sorvete, né, mamãe? Hoje em dia você não engana mais, cara, as crianças A criança evoluiu de um jeito Que não tem mais como você mentir Enganar ela pra poder ela parar de encher seu saco Mas é, cara Quem tem sobrinho, quem tem... Sabe como é que é Pra criança abusar pra botar um 10 aí Mãe, bota o perna longa Mãe, o perna longa O perna longa O perna longa O perna longa Aí você ligava a televisão Botava qualquer pato, reggae, jazz passando Aí, meu filho, perna longa Olha, o perna longa A criança fica Hoje em dia Ave Maria Eu quero a Dora Aventureira Eu quero a Dora Aventureira Bota a Dora Aventureira Dora Aventureira Dora Aventureira Tu bota um desenho parecido A Sônia Aventureira Isso aí não é Dora Não é Dora A criança vira um cão Dora Aventureira Socorro, estou sendo atacado pela minha mãe Coloca na Dora agora Coloca na Dora agora Eu te denuncio Socorro Até a babá sofre mais do que a babá de antigamente Porque a babá de antigamente Quando a criança enchia o saco Ela conseguia entreter essa criança com qualquer coisa A criança começa a... Olha, neném, a luz Olha, a luz Tá vendo? Olha lá a luz Hoje em dia Hoje em dia Olha para a babá Olha, neném, a luz Olha, a luz A criança olha para a babá e fala É a luz Olha, olha a luz Olha Olha a luz Tá vendo a luz, babá? Olha Ali é a luz, tá vendo? Dá dois minutos para botar assim A criança toca na testa da babá Faz assim, ó Durma A criança sabe hipnose Usa o brinquedo Ave Maria, mudaram demais Cara, mudaram o hand spinner Olha o hand spinner Faz assim, bota na mão Aí roda Isso aliviou o estresse Aliviou o estresse, cara O brinquedo de hoje Ele não funciona Ele nem cega Porque o brinquedo bom antigamente Era o brinquedo que cegava Olha, tu cuida com esse negócio no olho Que cega Tinha um brinquedo antigamente Chamava teco-teco Era o Zolvim do Tiririca Que eu chamava Você segurava aqui Ele tinha uma linha com uma bola aqui E uma linha com outra bola aqui Você fazia assim, ó Ele batia em cima Batia embaixo Tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec Atrãozinho Você começava devagarzinho Ele ia só assim, ó Aí podia tirar de perto da cara, ó Que se pegar na testa Traumatismo crâniano na hora Já era Hoje tem classificação indicativa Ah, esse brinquedo não pode ir para crianças com menos de 7 anos Esse brinquedo não pode ir para crianças com menos de 8 Isso aí não existe Isso aí é para as crianças de hoje Porque antigamente a criança Ela com qualquer coisa Ela pegava um pedaço de pão Ela dava no olho do irmão dela Com tanta força que sagava Me dá o pão Me dá esse pão Me dá o pão Me dá esse pão E tem criança que quando chora Parece um carro de corrida É mãe O es... Lagopu no meu olho Eu tô enxergando malato Hoje em dia os brinquedos nem cegam mais as crianças Não acontece mais nada Ah, eu queria comprar um pão Hoje nós temos esse pão high-tech Ele funciona pelo nosso software Tem umas cores que não voltam mais Algumas coisas que não voltam Caralho Caralho Então a gente... Ai gente, eu achei engraçado Gostei Ele basicamente pega os vídeos, né E faz uma animação É, faz uma animação Joga a dublagem, né Gostei Ficou da hora, mano Gostei Bem criativo, cara Gostei E tipo... E deixa o vídeo original mais engraçado Mais engraçado, é Que já é E é verídico, né, meus amigos O que hoje em dia acontece com as crianças Verdade, gente Antigamente, tipo, mano Você tinha várias brincadeiras da hora Agora hoje em dia não, mano Tá com o tecnológico, celular Computador, iPad, iPhone Tipo, tudo mais fácil Antigamente a gente jogava o banho de gude Um peão Jogava uma bola na rua Hoje em dia a gente sabe o que é jogar uma bola na rua As crianças de antigamente também Acho que, tipo, como você fala agora Tipo, vivia na rua Hoje em dia acho que as crianças só vai em shopping, mano Só em shopping e computadorzinho É É É Nutella hoje em dia, mano É, amigos Isso é doido, mano Mas ficou engraçado Vamos pro próximo Vamos pro próximo Bora As músicas As músicas de infância De antigamente As cantiga As crianças ouviam E não estavam nem aí Não sabiam nem o que é que estavam falando Pra você prestar atenção Como a gente conseguia Tanto enganar a criança Que olha a música que a gente cantava pra ela Borboletinha É louco Essa música é doida Tá na cozinha Borboletinha tá na cozinha Eu nunca vi Fazendo chocolate Para a madrinha Eu não sabia nem que borboleta tinha madrinha Muito menos Que borboleta era Ana Maria Braga Fazendo chocolate Pra madrinha dela Poti poti Perna de pau Olho de vidro Nariz de pica-pau Pau, 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 pau Você cantava esse negócio pra criança antigamente Ela acompanhava a música sem ver nem pra quê Não sabia o que tava falando Mas tava acompanhando Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha A criança babando é sinal Que ela tava prestando muita atenção Quando a criança não babava É porque não tava prestando atenção Tinha que fazer a criança prestar tanta atenção Que babasse Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Barboleta Porque a criança quando é muito infantil Ela fala barboleta e se baba Quando a criança se baba Infantil demais É porque tá prestando atenção Se a criança não tiver prestando atenção Ela não baba Então você tem que fazer ela prestar tanta atenção Que se baba Que se baba Hoje em dia Ave Maria De falar barboleta Na frente de uma criança A outra criança canta Barboletinha A criança de hoje Fala assim Não é barboleta não Idiota É butterfly Nem gostar de música infantil Essas crianças de hoje gostam Hoje em dia E o babá pega a criança no colo Fala bora Nem vai Borboletinha Tá na cozinha Por que que a borboleta está na cozinha Hein? Por que que a borboleta está na cozinha Está dizendo que o lugar da borboleta é na cozinha É isso? Não Não é isso Petit potit Perna de pau Olho de vrido Perna de pau Qual o problema? Não pode mais o abissor ter uma perna de pau O olho de vrido Hein? Daqui a pouco vai estar cantando Que o sapo não lava o pé Porque não quer também E ele precisa lavar O sapo não leva o pé Por que não quer? Por que não quer? Isso é o direito do sapo Ele não precisa estar seguindo os padrões Que a sociedade impõe sobre ele não E daí se ele mora lá na lagoa Agora tem que tomar banho Porque mora na lagoa É dizer que se eu morar perto de um cemitério Eu tenho que morrer também? É isso? As crianças mudaram, cara Mudaram demais Caraca, meus amigos Esse foi curtinho, né? Mano, foi Rapidinho Mas muito engraçado também Muito engraçado, meus amigos E para Deus Faz todo sentido, né? Faz todo sentido, meus amigos As crianças de antigamente Fica questionando tudo hoje em dia, né? Antigamente, tipo As crianças Eu acho que as crianças Tipo Acreditavam mais em papai noel Coisas antigas Assim que era mágico Para a gente A gente Acho que a gente é uma criança retardada Então, né? Porque hoje Eu estou tudo ligeiro É, tudo ligeiro Já fica questionando Ah, mas por que? Eu não lavo o peito Não lavo o peito Tá bom Você vai cantar hoje A criança vai Já não quer nem que canta Porque eu acho que você canta até mal, mano Não quer nem escutar mais Ai, caralho Mas, mano Muito da hora, mano Se vocês quiserem outras partes Outros aí Ou do próprio Do canal do Whindersson Você deixa aqui na descrição Que a gente vai trazer pra você Outros conteúdos também A gente vai sempre variar Do que vocês pedem, beleza? Abraço É isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo celular Pelo software Então, até o próximo vídeo O próximo vídeo